E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez um vídeo de Hungry Dragon, isso mesmo, Hungry Dragon Olha aí, eu tô em terceiro no torneio e vou jogar mais uma partidinha junto com vocês aí Porque eu quero ver se a gente consegue pegar aí o primeiro colocado, rapaziada Então brota aquele like, arrebenta no like, se inscreve no canal se não for inscrito Outra coisa muito importante, aí embaixo tá o jogo novo que eu tô trazendo aqui pro canal aqui Topzera demais, cara, topzera demais, se você ainda não acompanhou Vai aí embaixo, é assim, já postei três vídeos, conta o cabelo de vocês aí e vambora galera Vambora aqui ó, grátis aqui, a gente tem que comer tudo que tem pela frente aí galera Vambora que o couro vai comer, rapaziada, não repara, tô sem facecam, tô ajustando as paradas aqui Tô com a garganta zoada, tô porra, tô cheio de febre, mas vocês sabem que não pode faltar vídeo aqui no canal Vambora, vambora galera, olha aí rapaziada, chegamos aqui ó, temos três minutos aqui Vambora, vamos pegando tudo aí pra frente aqui, todo mundo tem aquele chapéuzinho aqui, a gente vai pegar hein galera Vai pegar todo mundo tem aquele chapéuzinho, também não dá pra ficar selecionando né galera Não dá pra ficar selecionando, chapéuzinho de um ano, beleza, show de bola, vambora ó Ó moleque ó, já peguei um monte ali com chapéuzinho ali hein Porque ó, peguei ela, beleza, ih moleque Vambora rapaziada, vambora que o couro vai comer aqui hein O couro vai comer aqui, quero pegar geral aqui mesmo, beleza Podia ter um dragãozinho com chapéuzinho né Ia ser da hora mesmo, beleza, ó mais coisa rapaziada Vamos ver, tomo em terceiro ainda na brincadeira aqui hein Quero ver se eu fico em primeiro É difícil que o maluco mandou bem né Mas nós vamos tentar né, vamos tentar aqui Porque a gente aqui é carne de pescoço mesmo E o couro come Beleza, show, show de bola Pra cá nem vou tentar porque ele não deve ter Ó, queima todo mundo aí ó, vamos subir aqui tuba Sobe, beleza, sobe direto aí ó Queimando todo mundo, malandro Que fogaréu é esse parceiro Aí sim, vambora aqui ó Boa garoto, boa Nem sei ó, já estamos com 34 aqui galera 34, já pegamos 34 chapéuzinho aí Boa, tem uns goblins também tem chapéu hein Tá vendo aí ó Faminto aí ó, beleza, 40 Vambora, desce, não quero saber dos grandões aí ó Fogaréu, fogaréu Beleza, show Vamos passar por lá de lá, rápido tudo Rápido tuba Pega geral aqui, caraca, malandro Errei agora, dei muito mole aqui hein galera Dei muito mole aqui Vambora Passa pro lado de cá, vamos ver Vamos ver Se pra cá tem chapéuzinho galera Vai que tem, vai que tem chapéuzinho aqui ó Ó, ó Destrói ali ó, beleza Show, busquei ali ó Tem chapéuzinho sim rapaziada Tem chapéuzinho Tem não galera Tem chapéuzinho pra cá não rapaziada Pelo menos eu não vi chapéuzinho pra cá Então Perdi tempo à toa aqui Perdi tempo à toa aqui né Vambora Pega aí ó Tem sim Tem chapéuzinho pra cá sim moleque Mas vamos lá tuba Vamos que o couro vai comer aqui ó Rapaziada Tomou bem na fita aqui ó 59 Beleza, show de bola Ih moleque O couro vai comer agora Que eu vou pegar um montão agora Caraca rapaziada 61 Ih Temos tempo galera Temos 56 segundos aí ó Vamos ver se a gente consegue pegar aqui ó Ó, ó Beleza, show Caraca, podia vir um bafo quente agora Pra gente poder Superar tudo aqui rapaziada Podia vir um bafo quente aqui Que ia ser top demais Beleza Opa, veio o bafo quente É agora galera É agora Vambora Sobe aí tuba Sobe aí ó Pega todo mundo aí Ih cupade É isso aí malandro Chegamos a 70 aqui cara Será que vai Será que nós vamos conseguir aqui ó Vambora Caraca, eu não lembro quanto que o maluco fez Malandro Eu não lembro mesmo quanto que o maluco fez 71 Cadê, cadê 71 Rapaziada Bafo quente de novo 75 Beleza 76 Caraca, o tempo acabou Malandro 76 Caraca Esgotou o tempo Malandro 76 Vamos ver qual foi a nossa colocação aqui rapaziada Porque eu tô esperançoso Eu acho que o maluco fez 78 cara Mas segundo lugar a gente chega ali hein Vamos ver É moleque Caraca Primeiro malandro Primeirão aí rapaziada Show de bola Olha isso Moleque Toma porra Aqui é tuba malandro Tomei primeiro por enquanto O nego vai querer bater o récord Caraca o barão tá lá na primeiro pá Vamos ver Vamos ver cara Vamos agora jogar normal aqui Com o nosso Dragazão boladão aqui Primeirão rapaziada Primeirão Ó Chegamos aqui Vambora Fazendo essa gameplay aqui Pra gente poder Subir de nível aqui Conseguir muito ouro né galera Olha aí A gente precisa de ouro Vambora Só temos 3 de ouro aí Eu tô com 500k de ouro tá Falar pra vocês Eu tô com 500k de ouro Próximo vídeo Eu vou comprar novas skins aí Rapaziada Pode ter certeza Porque eu quero Ficar como Com todos os dragões Boladão malandro Boladão mesmo Esse dragão aqui ó Tá me permitindo A conseguir muito ouro Muitos objetivos aqui Isso é muito importante Pra gente Beleza Consegui os objetivos aqui Porque Ah moleque A parada é insanidade né Caraca Tomei primeiro no evento Malandro Primeiro no evento Vocês viram isso De igual pra igual Tubarão faz a brincadeira Também mano Vambora Desce aí Tuba Desce aí Que o couro vai comer Pega o cara do barquinho Aí ó Vambora Pega aí ó Vamos nadar aqui né Porque aqui Aqui pede Nado Sincronizado Aqui também Nosso objetivo aqui ó Pede nado Sincronizado Tá vendo Mergulhando ali Beleza A gente ganha 18k Essa porcaria Essa raia Eu vou tirar Porque eu não consigo né galera Não consigo Detonar ela De jeito nenhum Essa missão É complicada demais Entendeu Mas vamos lá Vamos lá Tuba Pega todo mundo aí Que agora a gente Sapeca geral né Aí ficou mais fácil Tirando aquela bomba gigante lá O resto é nosso Malandro O resto é tudo nosso Beleza Vambora Tuba Desce aí Taca fogo em todo mundo Ih Moleque O couro vai comer Agora Boa garoto Isso aí ó Taca fogo no gordão Taca fogo no grandão Beleza Vambora Tuba sobe aí Já quebrei ali Aqui tem as raia Mas eu não quero ir ali Tá Eu não quero ir ali Vambora aqui No miudinho aqui Vamos voltar pra lá Já de novo Musiquinha Bafo quente aí Vamos descendo aqui Geral Vamos voltar né galera Vamos voltar pra cá Pra gente poder Ir na água né Tacando fogo em todo mundo aqui O vento O vento sacaneando a gente Rapaziada O vento sacaneando a gente aí Beleza Show Pega todo mundo aí Pega o cara do barquinho Pega o ratinho né Até rato tem aqui Malandro Daí O couro Até rato Malandro Daí Beleza Show de bola Pega ele Mergulha Tuba Mergulha porque a gente aqui É boladão Vambora Pega aí bolinha aí Boa garota Aí sim Aí sim Pega esses puta aí Vambora Pega o de um morcego Pega o de um morcego aí O nosso Mascotinho pegou geral É Onde o macotinho aqui É bolado Rapaziada Pegamos o bolinho aí Uma fatia do bula aí Vambora Letra H Aqui pra gente Aqui ó Isso aí Sobe em zigue-zague Pra gente não bater Nos bombão Pega aí ó Boa garota Isso aí ó Caraca que dragão Cavernoso é esse Malandro Ô ô ô ô Bati aqui ó Tá vendo Isso é ruim tá Isso é muito ruim Se tiver outro aqui Se tiver outro aqui A gente morre Sabia galera Sabia A vida nos pertence Malandro A vida nos pertence Caraca Que macumba é essa Parceiro Vamos lá na área Dos Goblin Vamos na área Dos Goblin Vamos lá Vamos lá que eu quero Pegar geral lá Na área dos Goblin Vem lá Isso aí moleque Vamos pegando Todo mundo O bicho é como É bolado Caraca Espetacular né Estourar essa bomba aqui Que essa bomba Atrapalha a gente Pra caramba né Parte faminta aí ó Opa Até buga aqui ó Galera Até buga aqui ó De tão rápido E tão brutal Que ele fica Malandro Que isso cara Desce aí tuba Desce aí Quebra aí ó Boa 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 Pega o dragãozinho Isso garoto Quebra aí ó De novo Pega aí ó Bafo quente de novo Já queimamos geral Já veio bafo quente Toda hora moleque Boa garoto Boa Caraca moleque Um milhão e pouco Galera Um milhão e pouco Aí ó Acabou Acabou a brincadeira aqui ó Bafo quente Acabou Preciso ter que correr muito Galera ó Não tô conseguindo Pegar as paradas Subir os níveis aqui ó Tá vendo Não sei se é porque Eu já tô muito tempo no jogo Beleza Show Já chegamos aqui ó Caraca Show de bola galera Show de bola Desce aí ó Pega essas bruxas safadas aí Boa rapaziada Caraca É destruição total Nela irmão E a E a vida não enche Tá vendo E a vida não enche Beleza Vambora ó Pega elas Pega Não enche não Alando Desce aí ó Boa Tá mandando comer mais Eu tô com Não paro de comer Rapaziada Eu não paro Agora sim Agora sim ó Ah moleque Agora sim o coro come Ó Beleza Bafo quente aí Rapaziada Consegui me recuperar Cara Consegui me recuperar Aqui de boa A sorte Caraca Caraca malandro Já explodi Aquela bomba ali ó Cá moleque O coro come Agora Ihhh Mega febre Malandro Mega bafo quente Mega febre Não Caraca Moleque Olha isso Cara É um absurdo Isso Cara É um absurdo Que Caraca Malandro Que Isso Acabou Galera Acabou A alegria De pobre Durapuco Vambora Pega todo mundo aí Vambora Pelo menos Não tá aparecendo Muito Caraca Só foi falar Eu ia falar Que pelo menos Não tá aparecendo Muita rebomba Mas Apareceu uma Pra gente aqui Galera Apareceu uma Pra sacanear A gente Aqui ó Ah Morri pro dragão Malandro Que Que Isso Rapaziada Eu espero Que vocês tenham Gostado do vídeo Aí Tomo junto Abração Fui